Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre como engajar os colaboradores na empresa. Nessas voltas de consultoria que temos aí, quase que diariamente nos é questionado como fazer isso. Logicamente, não existe uma fórmula mágica. A gente precisa compreender e entender o que os colaboradores da empresa necessitam. Logicamente que na sua maioria, porque nunca vai ser unanimidade. Mas eu vou contar um fato que aconteceu em um cliente nosso que talvez ajude em vocês. Uma empresa que tinha lá uma área de vendas com representantes comerciais. E o diretor chamou um por um e perguntou qual que é o seu maior sonho. E a empresa ajudava o colaborador a atingir aquele objetivo, aquele sonho dele. Por exemplo, a compra de um carro, de um apartamento, de uma viagem, etc. Em troca do atingimento da meta da empresa. E foi uma experiência muito incrível, deu muito certo. Logicamente que existem outras formas de fazer. Pesquisa de clima, dinâmicas, é uma integração bem feita e assim por diante. Mas esse engajamento é um fator determinante para que a empresa tenha sucesso. Atualmente não é mais admissível que as empresas cobrem o tempo todo dos seus funcionários, seus colaboradores, sem antes investir em estratégias que mantenham o bem-estar físico e mental deles em dia. Nesse desafio, a gestão humanizada pode ser o ponto de encontro com o engajamento. Já que o trabalho e os resultados não sacrificam a satisfação e o bem-estar dos colaboradores, mas sim caminham juntos. A verdade é que o engajamento dos colaboradores não é tarefa fácil. Mas com organização e planejamento é completamente possível alcançá-lo. Então ok pessoal, até a próxima.